Bora! Gostei Tá acertando o pecórdia? Caralho, ué! Tá burra, louco! Caralho, velho! Caralho, velho! E aí, Ramon? Puta que pariu, velho! Tu é doido! O que freia, caralho! O que freia, meu Deus! O que freia, caralho! O que freia, caralho! O que freia, caralho! Tiro, caralho! O que freia, caralho! No, alzame! O que freia, caralho! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL